Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios e hoje eu tô aqui pra te falar sete negócios que vão bombar em 2024 pra você que quer empreender e não sabe por onde começar, né? Muitos de vocês se perguntam, ah, eu quero montar um negócio, cansei de chefe, cansei do meu emprego e tal mas que negócio que eu monto pra ter o máximo possível de segurança, né? Também pra conseguir ali fazer dinheiro bem rápido Bom, hoje eu vou te dar algumas ideias aqui, tenho certeza que você vai sair desse vídeo aí com a sua com a mente fervilhando, tá bom? Só antes já gostaria de pedir pra você deixar o like aí, então deixa o like no comecinho do vídeo já pra dar aquela forcinha pro canal Também gostaria de te convidar pra se inscrever por aqui se você gosta desse tipo de conteúdo Vou deixar meu arroba na tela, o link vai estar na descrição também pra você que quer me seguir e quer me conhecer mais pessoalmente, assim, né? Nas outras redes, tá bom? E bora lá pro vídeo de hoje Antes de mais nada, eu quero te dizer que eu vou deixar capacitações, cursos pra você fazer com diploma, videoaula, bem bacana Na descrição do vídeo de cada profissão dessas que eu vou falar aqui pra vocês De cada negócio Quero frisar desde já a importância de você estudar Porque não adianta, gente, eu dar pra vocês aqui sete ideias maravilhosas, ideias que estão em alta E aí você montar sem saber o que tá fazendo, né? Vai falir, você pode montar o melhor negócio, né? Mas vai falir em dois, três meses Então, como esse canal é completo, eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês, né? Indicações de cursos, vai ali, confira, olha, não custa nada, né? Dá uma conferida no que eu deixei ali, tá bom? Bom, gente, o primeiro nicho, o primeiro mercado que está muito em alta E vai continuar em alta no ano que vem, né? Que eu tô gravando esse vídeo no final de 2023 E também nos próximos anos, né? Então, 2024, 2025, 2026 e por aí vai É um negócio de conserto de eletrônicos Mais especificamente, conserto de celulares, tá? O negócio, gente, de conserto de celular Ele é algo que está sempre em alta Porque todo mundo, né, gente, tem o celular na mão E, assim, gente, da minha experiência com conserto de celular Eu digo pra vocês Hoje em dia, devido aos preços altos de um smartphone, né? De um celular As pessoas estão recorrendo muito mais a conserto, tá? Então, assim, vocês sabem o preço de um iPhone, né? Até de um Android, né? Por mais simples que o celular seja Mesmo assim, menos de R$ 1.500, R$ 2.000, muitas vezes não é, né? Então, assim, por conta do preço elevado As pessoas estão cada vez mais consertando o celular E é aí onde essa profissão se torna uma boa pedida, tá? Dica número 2, gente Dica número 2 que eu vou dar aqui pra vocês É o negócio de cestas de café da manhã Sim, cestas de café Foi um negócio que cresceu muito Na época onde tinha No ano de 2020, mais ou menos Que tinha aquela doença Que vocês sabem muito bem qual que é rolando aí Então, muitas pessoas queriam presentear as outras E daí compravam por delivery e tal Essa era uma ótima forma de presentear E foi um costume que ficou Então, assim, eu vejo um mercado crescendo cada dia mais Tem alguns seguidores aqui no canal Que foram pra esse lado De cestas de café da manhã, né? Cestas de Natal, de Ano Novo, de Páscoa De Dia dos Namorados, de Dia dos Pais Mas, enfim E que deram muito certo Então, eu indico pra vocês aqui Nichos e mercados que eu vejo Que os meus seguidores se dão bem, né? E as pessoas gostam também E é algo que você pode montar na tua casa também Então, assim, tudo que você puder montar no home office Hoje em dia é melhor Que diminuir o custo de aluguel Essas coisas, né? Então, diminuir os custos do investimento inicial Então, o negócio de cestas de café da manhã Também é uma ótima pedida, tá? Agora, gente, vamos pra um terceiro nicho de mercado aqui Que tá muito em alta Mas é algo mais voltado pra culinária E pra gastronomia, né? Então, se você aí é uma pessoa que, de repente, tá me assistindo Que gosta de cozinhar Que acha que se daria bem Que quer uma ideia no ramo da gastronomia No ramo da culinária Tá aí uma super dica pra você Que é o negócio de salgados congelados Por que, Camila, salgados congelados? Porque tem uma diferença, né? De você montar uma lanchonete e vender salgados fritos Você montar um delivery, enfim Por que salgados congelados? Por que, gente? A vantagem do salgado congelado É que você pode vender pra se tornar um atacadista, né? Então, você pode se tornar aí O fornecedor pra lanchonetes Bares, mercados, mercadinhos Mercados grandes Mercearias, padarias Enfim, você pode se tornar um atacadista E quando a gente tá, assim, no topo da pirâmide Digamos, né? Quando a gente domina um mercado Abaixo da gente A gente tende a fazer o nosso negócio Faturar e ganhar muito mais Dinheiro E crescer muito mais rápido Então, por isso que eu indico pra você O negócio de salgados Especificamente congelados, né? Você vai precisar de pouca coisa Pra abrir esse negócio Você vai precisar de um freezer Tem como abrir De início, pelo menos, né? Sem precisar de máquinas Super elaboradas E no curso que eu vou deixar a indicação Aqui no link Pra vocês Você aprende Como iniciar esse negócio Sem fazer grandes investimentos Com máquinas elaboradas Né? Então, assim Tem como começar Com um investimento baixo E é um ótimo mercado aí Pra você explorar, né? Como eu falei Você vai se tornar aí O dono Entre aspas Da pirâmide Agora, gente Eu vou aqui pra um nicho Totalmente diferente De tudo que eu já falei Aqui pra vocês É um nicho, talvez Que vai abrir muito a tua mente É algo que está Muito em alta Eu vejo Pelo crescimento No mercado De capacitações Até mesmo De atendimento online Tá? Eu já vou falar aqui pra vocês Que é um negócio De terapias holísticas, né? Mais voltado Pra saúde mental Então, Camila Me explica, né? Como que é esse meio O que que é esse meio Gente, hoje em dia O ramo de saúde mental Está muito em alta Então, tudo quanto é terapia Terapia alternativas também Terapias convencionais, né? No ramo da terapia holística Que a gente fala, né? Existe reiki Cromoterapia, né? Existem vários tipos ali De terapia floral Enfim Existem vários tipos Mas existem hoje Mais de 30 tipos De terapias alternativas Nesse sentido Que se encaixa Completamente No auxílio Da saúde mental E é algo Que se você for Assim, uma pessoa mais Sei lá Mais espiritualizada, né? Uma pessoa mais É... É... Que goste Sabe? Da espiritualidade Desses assuntos Talvez isso se encaixe com você O que eu ia comentar, gente Que eu acho bem importante É que desde aquela doença também Que esteve por aqui Que ainda tem Mas enfim Desde 2020 Foi aprovado muitos tipos de terapias Foi liberado também a questão de terapia online Né? Então muitas pessoas atendem online hoje Foi popularizado mais essa questão de você trabalhar com a internet Trabalhar no home office Né? Então assim É algo que de repente Você com o seu computador aí da tua casa Você consegue começar trabalhando Né? Nessa área Então você vai poder trabalhar com Como eu falei, né? Com reiki Cromoterapia Com fazer florais Cristaloterapia Né? A questão de massagens também relaxantes Toda essa questão assim Mais espiritual E até mesmo mais mediúnica Né? Eu vou indicar pra vocês Um curso que eu estou fazendo Tá? Que é uma recomendação Daí pessoal minha Pra quem quer aprender Então eu vou deixar o link na descrição aqui E esse curso, gente Ele te dá inclusive Uma carteirinha Da Associação Brasileira de Terapias Holísticas Né? Então Você ganha um certificado Renomado aí Pra você trabalhar nessa área E te ensina mais de 30 terapias E eu tô fazendo, né? Se Deus quiser Logo eu pego a minha carteirinha aí também Então pra quem tiver um interesse Tá bom? Seguindo, gente Então pra nossa quinta dica E pro nosso quinto negócio É um negócio que nunca sai de moda também E é um negócio que vocês amam aqui do meu canal Eu acho que é um negócio que vocês mais gostam Que eu fale aqui no canal Que é um negócio de marmitaria fitness Né? De comidinha fitness Que vocês amam bastante, né? Eu sei que faz sucesso Aqui pelo meu canal Porque eu vejo pelas visualizações dos vídeos, né? Que vocês gostam quando eu falo desse negócio E não é só vocês que gostam Quando eu falo desse negócio, gente Esse negócio de mundo fitness É um negócio que está muito em alta E vai continuar em alta aí pros próximos anos, tá? E o bacana de trabalhar especificamente com marmitas fitness É que você pode trabalhar também da tua casa Tudo que eu tô falando Perceba, né? Tudo que eu tô falando aqui, gente São negócios que dá pra adaptar Pra você trabalhar de casa Hoje em dia tá bem popular esse lance de trabalhar de casa É claro que você pode alugar um espaço pra você Mas assim, tudo que eu tô falando aqui Até o negócio de conserto de celulares e tal É algo que você pode trabalhar de casa, tá? E o bacana, gente De você se inserir no mercado de marmitas fitness É que assim, ó Com 300 pila, sabe? Você consegue dar início a esse negócio Você pode fechar parcerias com academias Você pode fechar parcerias com espaços fitness Você pode fechar parcerias com influencers da tua região Da tua cidade E fazer esse negócio girar muito rápido Porque hoje, gente As pessoas estão sem tempo, né? De fazer sua própria comida É faculdade, é trabalho, é isso, é aquilo Então as pessoas estão comprando muito comida pronta, né? E é onde você pode se dar bem aí nesse negócio, tá certo? Vamos então, gente, pro sexto item É um item que tá... Que ele deu uma... Teve uma baixa aí num período Mas que agora ele está bombando, né? Que é um negócio de aluguel de mesas, cadeiras Brinquedos, tá? Brinquedos de festa infantil Aluguel de decoração também É algo que ultimamente tá bombando bastante As coisas voltaram a acontecer no nosso país E o bacana, gente De trabalhar nesse ramo É que você vai fazer um investimento inicial É óbvio, né? Comprando ali o que precisa Mas o bacana de iniciar aí nesse negócio, gente É que pode, inclusive, ser uma renda extra pra você Então... Então vamos supor, assim, que você Trabalhe durante... Tem um trabalho fixo durante a semana De carteira assinada, né? Esse é um negócio que vai bombar mais Final de semana, à noite, feriado e tal Então você pode conciliar um trabalho Que você já tenha Com um aluguel de brinquedos Mesas, cadeiras Com um aluguel de decoração de festa infantil E tudo mais E hoje, com a internet, gente Você pode comprar tudo isso online Muito mais barato do que era antigamente Antigamente, se você queria Sei lá, 10 anos atrás Se você queria montar um negócio desse Você ia ter que ir atrás de fazer o orçamento Com atacadista, fornecedor e isso e aquilo Hoje, dando um Google Você já consegue encontrar vários brinquedos infláveis Pra comprar Até mesmo decoração de festas Com preço acessível Onde você pode, por exemplo Comprar da Shopee Olha a ideia que eu tô te dando Você pode comprar as decorações de festa Da Shopee E você pode alugar aí na tua cidade Né? Então, olha só como é um nicho É algo simples, né? De você tá montando É algo fácil Algo que pode complementar a tua renda E muito em breve Vira se tornar a tua renda principal Tá? Então, olha que negócio bacana E é um negócio que eu vejo também Nos gráficos que tá subindo bastante Tá bom? Bom, gente Vamos pro sétimo item Então, o último E não o menos importante É claro, né? Eu não coloquei aqui Lista de 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 número 1 Pra 7 Assim Do menos Pro mais Tá? Só pra vocês saberem Eu coloquei aqui Variado De vários nichos De propósito Pra você assim Poder de repente Escolher A área que você mais gosta Né? Então vamos pro sétimo nicho Que é A venda de produtos artesanais Como, por exemplo Cosméticos, artesanais Sabonetes E outras coisas Gente Assim, ó Uma época Eu vou dar Sei lá A época da minha mãe Da minha avó Por exemplo Se fazia coisinhas artesanais em casa E se mostrava pros vizinhos Pras amigas comprarem Essa época já foi Tá? Hoje em dia Você pode produzir Por exemplo Sabonetes artesanais E vender em grande quantidade Na Shopee Por exemplo Tá? Esses dias eu gravei um vídeo Aqui pra vocês Eu acho que é o vídeo Que até que tá em destaque Aqui no canal Dando dicas pra você De como vender na Shopee E assim Eu vi lá Por exemplo Sabonetes artesanais Com mil vendas Vocês tem noção, gente? Mil vendas De um sabonete X Artesanal O quanto que isso representa? Pense Se você vender mil produtos Nesse sentido Né? Então pra quem fala Que por exemplo Artesanato é algo Que não dá certo Ou não sabe vender artesanato Ou não assiste os meus vídeos Aqui no canal Porque eu provo pra vocês Mostro pra vocês Na tela do computador Como isso dá certo hoje em dia Só que você tem que se modernizar Você tem que aprender a vender Aprender como o mercado Funciona Mas é um nicho que tá super em alto Então se você é uma mulher De repente tá aí me assistindo Ou até um rapaz Que gosta de artesanato Que, né? Poxa, eu gosto Por exemplo Velo artesanal É algo que também vende muito bem Na Shopee Sabonete, né? Cosméticos Shampoo Vegano Né? Essas coisas, gente Então vamos abrir a mente Se você é uma pessoa Que gosta disso Que gosta desse lado Eu acho que essa é uma boa pedida Pra vocês, tá? Viram, gente? Como eu variei aqui nos nichos E como tem nicho em alto Em todos os segmentos De saúde mental De conserto De culinária Ramo fitness E tudo mais Olha só O quanto você pode faturar No próximo ano, tá? Vou deixar uma dica de ouro Aqui pra você Não sair do vídeo agora, tá? O que você não pode fazer, gente É deixar o teu sonho De empreender pra amanhã O que você não pode fazer É procrastinar Até me arrepia Falando isso pra vocês Porque é a verdade Tá? Se você sai desse vídeo Esquece o que eu falei Procrastina Não estuda também Não se capacita Né? Não faz cursos Pra aprender Na determinada área Que você quer trabalhar Se você não vai A luta Daqui 10 anos Daqui 5 Daqui 1 ano No final do ano De 2024 Você vai estar Do mesmo jeito Que você está hoje Assistindo esse vídeo No completo zero Sonhando ainda Com um futuro Com uma esperança De futuro As pessoas que assistiram Os meus vídeos Dando dicas No final do ano passado Hoje E levaram a sério E colocaram em prática O seu negócio E deram o primeiro passo Hoje elas estão Muito mais à frente Do que elas estavam antes Então pense assim Quero terminar esse vídeo Te perguntando Como que você quer estar No final de 2024 Como que você quer estar No próximo ano Quer estar onde você está Ou você quer estar Num lugar muito melhor Empreendendo E dando a volta por cima Se livrando de chefe E tudo mais Reflitam Comentem aí Deixem a opinião De vocês também Nos comentários Falem qual nicho Vocês gostaram mais Qual gostaram menos Qual se encaixa Com vocês E não se esqueçam De ver todas as capacitações Que eu deixei Na descrição do vídeo Lembre-se É o estudo Que vai te tirar De onde você está E te fazer chegar Onde você quer chegar Tá bom? Um abraço Um beijo Te desejo toda a abundância E toda a prosperidade Do mundo Tá bom? E tchau, tchau